O verão é uma estação deliciosa, não é? É tão mais fácil pra gente se vestir? É um vestido, uma sandália que já fazem a mulher se sentir linda, é ou não é, gente? O bom é que a indústria de calçados também está preocupada com o conforto, sem deixar de lado a beleza, é claro. E com tanta opção, é normal a gente ficar em dúvida na hora da escolha e até na hora de montar um look, né? Por isso que nós fomos conversar com uma especialista, uma profissional de moda, e a gente aprende juntas agora como arrasar no visual nesta estação tão gostosa. As opções são tão lindas que a gente fica muito em dúvida de qual escolher e como combinar no nosso dia a dia os calçados que estão na moda agora. Por isso que a gente veio pedir ajuda aqui pra Gabriele Fagundes, ela que é consultora de moda e também personal stylist. Tudo bem, Gabriele? Seja bem-vinda. Boa tarde. Tudo bem, muito obrigada. Então, tem alguma peça que não pode faltar lá no guarda-roupa? Então, tem algumas peças que são chaves, né? Principalmente os calçados, acessórios, que são praticamente a metade do nosso guarda-roupa pra se tornar. Então, esse guarda-roupa versátil a gente conseguir usar com mais facilidade, né? As roupas. Os calçados, tem alguma cor, algum modelito que tá com tudo aí nesse verão? Então, o marrom é uma cor neutra, né? Então, se torna fácil de usar, tanto quanto o preto, o branco, que são clássicos da moda, né? E também os coloridos. Agora, a moda tá apostando nos metalizados, nos coloridos, nas cores mais vibrantes, que vão tá bem alto nesse verão de 2018. Legal. A Quiline é a nossa modelo, ela tá ajudando a gente hoje aqui. E ela tá trazendo esse primeiro modelo, que realmente traz um pouco disso que você tá falando, esse colorido. Isso, e também as texturas, né? A questão da palha também, que tá vindo bastante em alta, nos calçados e nos acessórios também, nas bolsas, né? Então, trazendo essa moda mais praia pra atualidade, pro dia a dia na cidade também. Um look como esse, eu posso usar em que ocasião? Seria um look bem fresh, assim, bem verão, bem casual também. Pode ser usado no dia a dia pra trabalho também, porque o shorts que ela tá usando não é um shorts curtinho, né? Então, é uma coisa que ela pode tá usando a trabalho e também pra um happy hour, alguma reunião, alguma coisa mais assim, que combina com o verão, mas também não deixa de tá numa proposta mais sofisticada, né? Bem vestida, né? Isso. Bem, vamos ver o próximo look, então. Esse segundo look, então, vem com uma sugestão de rasteirinha. Coisa bem boa, hein, Gabi? Isso, então, os calçados picadilhos, eles são famosos pelo conforto, né? Então, nada melhor do que no verão ter esse conforto e ao mesmo tempo estar na moda, né? E essa rasteirinha deu pra ver, assim, a mistura de cores, mesmo sendo neutras as cores, ele traz o brilho também que tá sendo bastante usado, tanto na noite como no dia a dia. Então, nessa proposta que a gente fez do look, foi uma proposta mais dia, mas que pode ser usada à noite também. Confortável. Exatamente. Melhor impossível. Agora, essa proposta com o tamanco, que aliás, o tamanco veio e ficou de novo, né? Isso, e em várias alturas, né, do salto, então, esse é um modelinho bem confortável da picadilho, até tem aquela palmilha mais confortável, que traz essa segurança também, né? Até por ter o salto. Então, ele veio numa proposta nude, que acaba usando muito mais do que o normal, né? Acaba alongando a silhueta pelo fato de ficar no mesmo tom da pele. Então, na proposta com o macacão, ficou excelente com o cinto numa espessura mais grossa. Ficou lindo, arrasou esse look, né? Ficou bem legal mesmo. Ficou bem legal mesmo. Mas, mesmo assim, tendo o ar de modernidade. Bom, e falando em conforto, voltou a moda, mas com uma pegada completamente diferente, o chinelo, que agora, então, se chama slide, Gabi. Isso mesmo. Então, como visto, né, nessa proposta veio no preto, com os brilhos, também a gente fez uma proposta total black, pra mostrar como é possível também usar o preto no dia a dia, com os brilhos, trazendo um pouco de alegria, pra não ficar tão fechado. Então, ficou uma proposta bem diferente, descolada e moderno, né? Agora, mais uma proposta no preto aí, né, Gabi? Isso, então, essa proposta veio, então, mais verão, mas mais pra uma ocasião mais especial, né? Então, uma proposta bem ampla, uma modelagem mais ampla, com detalhes minimalistas e a gente combinou, então, a sandalinha com também detalhes, né? No verniz, que tem as tirinhas de verniz, pra trazer essa brincadeira de detalhes no look. Agora, dá uma olhada nesse vestidinho, esse look. Gente, que mimo isso, que romântico, né? Isso mesmo, os babados, a questão do duo das cores, né? O black and white, que tá usando bastante agora, então, que é um look bicolor, né? Então, traz essa proposta bem pensada, né? Não é um look que a gente pega de primeira no guarda-roupa. E o sapatinho deu todo o charme, né? Combinou o clássico com o romântico, ficou... caiu super bem. Esse sapato, como chama? Então, é uma sandália. Pelo fato dela ser aberta e fechadinha na parte de trás, seria uma sandalinha. Então, esse chinelinho, ele já é numa proposta mais... parecido com o slide, mas mais feminino, mais delicado. Também, trazendo as cores, os tons claros, né? Da paleta de cores, então, traz essa proposta mais delicada. Também no romântico, e ele não deixa de ter o saltinho, né? Que traz esse conforto também. Aqui temos mais uma prova de que o chinelo arrasa, né? Conforto e beleza juntos. Então, ele é uma proposta super versátil, que pode ser usado tanto numa composição, como está aqui, com cores mais neutras, né? E também numa proposta com um outro casaquinho. E rapidinho tem um outro look aí com as mesmas peças, ó. Bem versátil mesmo, isso que é bacana. E posso manter o chinelo, então, com a manga longa. Sim, e como é bastante usada a manga longa, a gente usa ela em três quartos, assim, que fica uma proposta bem primavera, verão, assim. Não fica uma coisa legal, descolada. Um verão, pra um dia mais chuvoso, mais fresquinho. E aproveitando ainda o chinelo. Assim a gente vai encerrando, então, as nossas dicas de como você combinar os calçados que estão super na moda agora nesse verão. Gabri, muito obrigada, viu? Pelas suas dicas foram ótimas. Mãe, eu queria ter essa oportunidade, então, eu só queria deixar um recadinho para as mulheres ousarem nesse verão, ousarem das cores, abusarem das texturas, das roupas, né? Fazer essas combinações divertidas e não ter medo de experimentar o novo.